Eu tô aqui na UZI, na Rua Pernambuco 37, tem UZI em todos os mercados, mas aqui tem aquelas embalagens maiores, né? Que ficam mais econômicas e tudo mais. E cada dia que eu venho aqui eu descubro um produto diferente. Hoje, por exemplo, eu descobri o desengordurante, e sempre aquela história, ele é desengordurante, mas serve pra outras coisas, né? Exatamente. O que descobriram? Que o desengordurante é bom pra quê? O desengordurante tá sendo utilizado muito pra quem tem aquele box no banheiro, e não consegue de jeito nenhum tirar aquela gordura que fica no box, que é o resto do shampoo, do condicionador, que fica impregnado ali. Ele você vai aplicar tanto com a parte amarela da buchinha, com o pano, você vai ver, é tira e queda. Gente, olha, ela me dá só dicas aqui. Mas hoje ela quer dar um enfoque especial no álcool aromatizado. Álcool perfumado. Álcool perfumado. O álcool perfumado que eu tô vendo tem três possibilidades? Isso. A gente tem também a quarta, que é o de lavanda, mas como sai muito hoje, a gente não vai ter que ir na loja. Mas tá já pra fabricar... Isso, já tá em produção. O álcool perfumado, ele é utilizado muito pelas donas de casa, pra dar aquele toque final na limpeza. Pra deixar aquele perfume na sua residência, e ele por ter o álcool, ele consegue permanecer mais tempo aquele perfume. Então prolonga aquele cheirinho gostoso. Sabe onde eu passei álcool perfumado ontem? No meu sofá. Muito top! No sofá, no seu rack, quer passar no chão, quer passar nos vidros. Ele é excelente, além do perfume que fica maravilhoso, né? Fica refrescante, né? Exatamente. E lembrando, né, Cida, que a gente tá continuando com a nossa promoção, e aí você pode levar o desengordurante, pode levar o álcool perfumado, aqueles produtos que você tá precisando, e ainda concorrer a um aspirador de pó, não é não? É, a cada 20 reais em compra? Cada 20 reais em compras, você tem direito a um cupom, que aí você vai tá concorrendo ao nosso aspirador de pó vertical. Será sorteado? Dia 3 de abril, numa live no nosso Facebook. Tá certo, dia 3 de abril pra comemorar o aniversário de Mococa, que é 5 de abril. Isso, comemora o aniversário, e a Páscoa aqui também, que vai ser num domingo, não é não? Fechou, fechou, olha, apresentasse, hein? Então, olha, você pode ganhar um aspirador de pó vertical, basta comprar aqui na Uzi, a cada 20 reais em compra, você concorre. Exatamente. Além de tá levando esses produtos maravilhosos, que rende muito, lembrando também dos 5 litros, que tem aquele precinho legal, que você sempre ganha 1 litro, ganha 1 litro e meio, e além de tá levando um produto realmente de qualidade. A hora que eu cheguei aqui, tava um cheiro tão gostoso, o que que você passou? Exatamente. Era o álcool perfumado, eu usei hoje aqui na loja, foi o verde, que é o Amazon, mas a gente tem de lavanda, tem o Cielo, tem o Eterno, a gente vai ter várias fraganças e você pode vir escolher qual combina melhor com a sua casa. Fechou, hashtag fica a dica, hein? Então vem aqui na Rua Pernambuco? 37. É a Uzi, à sua disposição, e sempre te presenteando, além com os produtos de qualidade, sempre com um presentinho especial.